Como é que é gang, hoje venho com um tema muito sentimental e triste Ok, é o seguinte, vovô Tina, a vovô já notou que ultimamente é muito difícil ter uma parceira ou um parceiro fiel É, é difícil Guiz, você já viu isso? Alinhenta a beber aí alguma coisa, esse é um tema que tem que estar acompanhado por qualquer coisa Agora vamos conversar com os nossos humoristas que tenho a certeza que passaram por isso Edu, tens namorada? Eu não sei, eu não sei, eu não sei Edu, já nem quer saber disso Agora vamos questionar outros humoristas Salésio, ouvi dizer que desististe do amor e foi ser chifrado umas 5 vezes por mesma pita, é verdade? Sim Agora Celso, é verdade que você foi chifrado por uma mulata e te deixaram em 2018 E você guardou a foto da bandida de 2018 até no ano corrente que é em 2022 Já apagaste a foto? Não, 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 daqui foi Ei, ei, vamos ver depois Requesta, não te esqueci Tem namorada? Ei, 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 não me começa, bro Não quero que eu me escondei Ô, Routina, quando o namoro chega a ter esses casos O que acabou nessa relação? É interesse? Paixão? O que acabou, bem bem? Um beijo Ai, caramba Isso é tema aqui E disse que eu sou um fofinho, eu lhe mostro na cama E luna torta por causa de chifras E a coluna da dama é o rebendo condi Ih, como é que um banana pegou uma flick